Bom pessoal, nessa aula a gente vai iniciar um teste que vai ser basicamente para ser feito um pouco mais à frente A gente vai fazer mais à frente de base de dados, mas eu vou deixar explícito algumas coisas que vai ser necessário Uma SQL, não importa a versão, se é mais recente, não tem importância Eu estou usando 5.5, mas você pode usar a mais recente, que se eu não me engano é 5.6 ou superior, não importa Pode utilizar também outros bancos de dados, então eu vou fazer primeiro um exemplo básico com o MySQL Deixa eu entrar aqui no meu MySQL, a minha senha é admin, coloquei uma senha basicamente padrão Deixa eu ver, acho que eu estou com caixa alta Admin Vamos voltar, tá difícil de entrar aqui hein, admin Nossa, não está entrando no MySQL Deixa eu ver, deixa eu dar um OK, CTRL, DELETE só para ver se ele está ativo Ah, chega essa hora, parece que... parece que o computador fica... meio bugado Nem o ALTICONTROL da verdade está entrando agora Ai ai Deixa eu ver se tem um monte de coisa aqui com... consumindo a memória loucamente Ahn... deixa eu ver aqui... bom pessoal, meu MySQL não está ativo Tudo bem Minha máquina hibernou... acho que já tem quase uma semana que eu não desligo essa máquina Ahn... deixa eu ver... vou fazer o seguinte... eu vou... ó... uma coisa que é importante, tá... eu vou sair do Eclipse... tá... isso aqui a gente viu algumas coisas assim na aula de ambiente... então eu vou aqui no Properties... Tá gravando né... então... a única coisa que vai estar consumindo memória... sempre dá essa limpada aqui pessoal de... de... limpeza de disco... principalmente durante esse... esse exercício aqui... que a gente vai fazer... sempre... tá... então quanto limpa o disco aqui... eu vou entrar lá dentro do meu diretório do MySQL... vou tentar startar ele por aqui... então... aqui... Procred aqui... Procred aqui... SQL... SQL Server... SQL Beam... SQL Exa... hum... SQL Exa... hum... não... eu tenho que reiniciar minha máquina... tá... é tudo bem... é isso... isso não... isso não... não vai... influenciar na nossa... aula... porque eu tenho que reiniciar minha máquina aqui... ontem eu fui fazer alguma coisa aqui... acabei... Ah pessoal... uma coisa que eu ia mostrar também... eu ia pegar esse código aqui ó... tá... esse código aqui não fui eu que desenvolvi não... mas eu ia colocar ele... esse código aqui é bacana... tá... eu vou salvar esse... view source aqui... só pra você ver... só que ele... eu tenho que dar um jeito de... colocar ele no nosso... lá... tá... tá... e ia ficar legal né... se a gente fizesse um blog... com os exemplos... tá... então vou salvar ele aqui... depois eu abro... se você quiser copiar... tá... é... um exemplo... ah... tô numa página aqui com código... tal... 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 é... a gente pode ver o código fonte da página... ó... que da hora... da hora... né... que legal... simplesmente procura o diretório... ah... já sei como que eu vou fazer isso... eu vou dar um jeito de fazer sim... tá... vai ser legal... você vai ver... então vou dar um ok aqui... vou limpar o meu arquivo aqui... então pessoal... ah... tudo bem... vai... eu vou... depois eu... eu coloco esse código aqui... tá... é... quem quiser... eu copia aí... tá... volta à aula... vê no... no vídeo... deixa eu... deixa eu adiantar então... algumas coisas aqui do nosso... do nosso... SQL... tá... que é mais importante... então vamos... vamos criar aqui... eu vou pedir a síntese do SQL... aqui... tá... no meu... notepad++... você pode fazer no bloco de nota mesmo... tá... então vou colocar aqui... create... database... é... struts... struts... aí eu vou colocar struts2... mas eu acho... não... não vejo necessidade... use... use... database... é... struts... ok... é... aliás... use... database... não... é... use... só... é... aí... aqui a gente vai colocar... create... table... é... users... ok... tá... então vou colocar aqui... vamos abrir aqui... vamos criar um... uma... 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 id... int... primary key... ok... primary key... ok... primary key... tá... ah... nome... ah... name... né... ah... só que... name... não pode... tá... então... username... username... é... tipo... varchar... de... 80 caracteres... ok... tá... então... tá... então... muito bom... não... não... é... acho que só isso tá bom... tá... depois a gente... a gente... a gente... a gente... a gente... a gente faz mais... tá... eu vou criar mais outra tabela... tá... então... vou colocar a tabela... ah... essa tabela... vou chamar ela de menu... menu... é... menu... é... menu... e aí eu vou colocar aqui... ... deixa eu ver... ... deixa eu ver... ... deixa eu ver... ... página... ... deixa eu colocar aqui... ... deixa eu colocar aqui... ... título... E vamos colocar também, deixa eu ver, título, é só essas duas propriedades, tá, página e título, beleza, tá, vocês vão ver o que eu vou fazer mais pra frente, vai ser legal, tá, basicamente vai ser legal, página, título, e deixa eu ver, não é só isso, é a página, é o título, né, e tem mais um carácter sim, que seria, seria basicamente, só que aqui vai ser do tipo int, tá, ele vai receber um parâmetro, então não seria título, seria sessão, sessão, categoria. Nossa senhora, mais quente também, bom, tá bom, então vou salvar esse cara aqui, salvar ele como SQL do struct, né, a gente já tem um arquivinho, só vou salvar aqui e botar pra lá, tá, e aí a gente vai estar executando isso aqui mais pra frente, tá, então vou abrir aqui, vou copiar esse cara aqui, Vou salvar aqui, vou abrir aqui e vou colar dentro do meu, do meu struct. Na próxima aula a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados, mas é uma conexão simples, tá, Por isso já mantém o seu SQL funcionando, tá, o meu é, o meu só não tá funcionando porque eu tenho que reiniciar a máquina, tá, sério mesmo. Eu fui jogar Resident Evil, fui jogar Resident Evil, e o Resident Evil Revelations 2, ele, ele consome muita, muita, muitas, é, memória da máquina e tal, E a minha máquina fica com muita coisa rodando, né, tem um mil e um software aqui, ó, se eu, se eu abrir aqui pra você, eu provo o que é, Tá, só pra, só pra questão de, você, você ficar aí curioso, saber, querer saber o que eu tenho na minha máquina, de software instalado, tá aqui, ó, Eu tenho um SWAT 4, esse joguinho aqui é legal, o Dating, ó, falei o tanto de coisa, pessoal. Ó, os drivers, né, hora com o database 11, Node.js, o MySQL completo com os conectores, que é o, esse é o banco que eu mais uso, É o que eu mais gosto, sinceramente. Eu gosto do Postgre também, acho bacana. Todo mundo gosta do Postgre, porque ele é um banco de dados, além dele ser tão bom quanto o MySQL, ele é muito bem feito, né, Por mais simples que ele pareça. E o Oracle, né, que é, ah, todo mundo curte o Oracle, né, deixa eu ver. E é isso, pessoal, tem Visual Basic, C Sharp, tem um monte de tranqueiro aqui. Melhor de todas delas é o Java, tá, Age of Mythology e tal, tem um monte de coisinha. Então, beleza, pessoal, vamos lá, vamos colar aqui, tá, a gente vai executar esse script na próxima aula, tá, Quando eu voltar com o meu banco bacana, é, só que aí a gente vai criar, aproveitar essa aula aqui pra não perder tempo, Vamos, vamos criar alguns componentes aqui, tá, um deles vai ser o login, tá, Uma página aqui a gente já deveria ter criado logo no começo, tá, mas eu vou fazer junto com o exercício aí de banco de dados. É, então, login, tá, login JSP, ah, eu vou pegar o template, né, eu vou colocar nele, Aquele templatezinho que a gente, então, ctrl A, copia, ah, deixa eu abaixar isso aqui, né, pessoal, Uma mania que eu tenho de trabalhar meio nas escuras, tá, ctrl A, ctrl V, Vou colocar um título aqui, login, e aqui também login, tá, beleza, então eu vou salvar esse cara aqui, É, eu vou pegar o login lá, ctrl C, e eu vou fazer o logado, ctrl C, ctrl V, Alô, jogado, aqui aí basicamente depois que a gente fizer o do banco de dados, a gente já faz dos annotations, Tá, mas por que que eu não quero fazer logo o do banco de dados? Porque depois que fizer, dá impressão que acabou o curso, mas ainda tem mais assunto, pessoal, Tem interceptor, tem, tem, né, tem uma série de coisas aqui de ambiente que a gente precisa estar vendo, tá, Então, é, por isso que eu, que eu quero manter, é, pro final, tá, logado, logado, Então, logado, beleza, logado, não sei de onde eu tirei o logado, mas ficou logado, Então, beleza, tá, então, aqui a gente vai criar, deixa eu ver, no DAO, eu vou criar um pacote chamado, Colocar conexão, tá, conexão, 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 tá, e eu podia fazer um usuário DAO, né, Mas eu já tenho a minha model ali, então, vou deixar, vou deixar assim mesmo, Então, vou colocar aqui, criar uma classe chamada usuário, usuário, tá, e vou criar aqui uma action pra esse usuário, UserAction, UserAction, Pronto, eu deixo já, criando um modelo de action, extends, action support, ctrl s, vou importar aquele cara lá, Podia dar um ctrl shift, ó, eu já estou habituado a esperar, string execute, beleza, Vou colocar aqui o método de retorno, o retorno é um success, É, pessoal, de boa na lagoa, tá, beleza, tá, então, basicamente isso, a gente vai registrar essa extra, aqui do user user e vamos colocar também para ele vou pegar isso aqui e usar de action eu consigo fazer tanta coisa bacana com teclado tanta coisa doida que eu consegui fazer esse teclado e só não fiquei rico esse teclado ainda que conseguiu pular escrevendo aqui por lá daqui pra cá sem clicar no mouse é uma coisa de louco velho teclado turco então beleza e aqui ele vai receber o parâmetro só tinha procurado que dá um ctrl f procurar a palavra login login fad então login por uma casa tem login e ela vai para o registro só que eu tenho uso então vou colocar aqui o parâmetro deste aqui vai ser um pouco desconcertante acertante de uso na e aqui o login jcp mas tudo bem já foi puxado nosso padrão que estava tentando adotar e aqui vai ser a gente não fez um erro cloutula de uma depois da gente pode colocar aqui o parâmetro erro erro e ela a gente não fez um erro cloutinho depois a gente pode colocar aqui o parâmetro erro erro né e E como a gente havia visto em algumas, vou colocar exception, traço mapping, fechada, vou colocar aqui, vou colocar aqui class, class dela, vou deixar igual, deixa eu ver, tinha um parâmetro, agora esqueci, parâmetro do erro, tem que procurar, quando a gente esquece, que a gente faz, a gente pesquisa, exception e o result, o result é o parâmetro que ele manda para lá, então vou colocar aqui um result, tá, ctrl z, ctrl z de novo, então vou colocar aqui result, tá, erro, erro, tá, e aqui, class, class pra exception, vou colocar vazio, tá, então eu sei que qualquer erro que der na minha login agora, vai pra erro, beleza, ctrl a, ctrl shift, ctrl a, ctrl shift f, ctrl s, e tchau, e a gente se vê aí na próxima aula, ah, deixa eu colocar só no menu, tá, então, calma aí, vamos me despeçar, já na próxima aula, pronto, deixa eu copiar só o menu aqui, porque, se não, some, né, fica cheio de arquivo, a gente não sabe o que como fazer, vou colocar aqui de, ah, login, tá, login, tá, value, o value dele vai ser user, ah, a variável de número é trinta e um, aqui também trinta e um, uau, wata foca real, pessoal, wata foca real, como, como isso, eu tô vendo aqui, ó, aqui link trinta, link trinta, tá, de repente, tá, ainda bem que ele tá sobre, sobre colocando, né, deixa eu colocar aqui o 2, 32, tá, não tem problema, nossa, eu faço uns erros malucos, acredito que você não deve ter feito isso, mas se fez também, conserta aí, tá, aqui é uma variável pra cada link, então, beleza, tá, ah, deixa eu só dar um ctrl a, né, eu sei que vai ficar feio, né, opa, ctrl a, ctrl shift f, até que não, só ficou esquisito, né, mas não, não, bom, não dá pra gente ficar com essa formatação aqui, não dá mesmo, tá, vou dar um ctrl z, vou deixar de clicar, tá, depois a gente vê alguma coisa melhor aqui pra, pro nosso menu gigantesco lá, menu não, né, sei lá, eu podia colocar o nome dele de content, tá, mas enfim, então a gente se vê aí na próxima aula, pessoal.